Música Sou Lucas Borelli, sou consultor e facilitador de processos. Meu nome é Márcia Andrade, eu sou coordenadora de turmas do programa Muita Ação em parceria com o Ecosocial, que é a organização guardiã do programa Muita Ação. O programa Muita Ação traz um olhar sobre o indivíduo e a partir do potencial individual como que essa pessoa pode e deve fazer a transformação na comunidade que ele está inserido. Então os jovens ficaram aqui, na Santa Casa, trabalhando durante dez dias intensivamente e acredito que eles puderam fortalecer muito esse senso da individualidade e como que essa individualidade pode ser colocada em prol de algo coletivo comunitário. Nós já fizemos o programa em São Paulo, já fizemos em Minas o programa, já fizemos o programa em Aracaju, em Pernambuco e na Bahia, em Mato Grosso e agora aqui no Amazonas, no Céu do Mafiar. Essa é a 29ª turma. Então são 560 jovens, mais ou menos, que já passaram por esse programa. E a ideia hoje, a gente termina aqui com planos de ação individual, onde cada participante tem os seus planos de ação de realização e planos de coletivos, onde visam atender necessidades comunitárias. E aí, Maria, gostou do curso? Muito. Por quê? Porque teve vários senhores interessantes, a gente conversou sobre supeiramente, sobre o jeito general. Eu aprendi a trabalhar em gente e aprendi muito sobre a autoconfiança. Eu gostei muito porque desenvolvi muitas habilidades que eu achava que eu não tinha. Quebrou também alguns preconceitos que a gente tem contra a gente mesmo, que muitas vezes a gente acha que a gente não pode, não sabe fazer e a gente conseguiu ver que sabe, que consegue. Foi isso, adorei. Foi isso. Foi bastante. Eu nunca desistrei dos seus sonhos. Você é capaz de conseguir vencer todos eles. Eu trago uma avaliação muito positiva do empenho dos jovens, de estar participando, e estar mais do que participando do programa, e sim buscando construir e levar ações práticas para o mundo, iniciando aqui pela comunidade do Céu do Matiá. E aí Legenda Adriana Zanotto